Os pequeninos, obrigado por ter a missão de ser a cruz diante dos pequenos. Obrigado por todas as irmãs e irmãs que têm se colocado na brecha para trabalhar nos próximos dias das crianças. Que nenhum pouco acha desse mundo apague. Aquilo será implantado na morte de hoje. Que três-sensadinhos, sábios, entendidos dos deveres e dos alunos que tínhamos. Guarda essas vidas. Proteja. E esses corações. Paramos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 O que nós queremos como divisa? O nosso... Segundo livro do apóstolo que o Nóbulo escreveu, contaram os óbvios chamados de Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo de Número 4. Amém. Segundo Timóteo, capítulo de Número 4. Segundo Timóteo, capítulo de Número 4. O exercício do nas pernas, com base... No meio... E alongar o meu... E em se responde. Então, atéaca o um... E aí, já deixa a composta. A gente vê. Tá bom? A divisa relativa ao tema em que nós estamos trabalhando. Olha, nós estamos trabalhando aqui na igreja, às quartas-feiras à noite e domingo pela manhã, uma vida com propósito. E a vida com propósito, baseado no livro de Igual, você pode enviar alguns textos, algumas diretrizes para que possamos compreender muito bem os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. E a vida com propósito, baseado no livro do Apóstolo Paulo, escreveu os ovos chamados de pódio, que é a pícola de 1.4, versículo de número 17. Isso, isso. O que foi querendo para a gente acompanhar, tá bom? O texto diz... Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meio que intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios à profícia. E o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que o meu tempo intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todas as gentios à profícia. E fui libertado da boca do leão. Muito obrigado. Márcio, eu não vou pedir a última conversação com a orientação. Em relação a tudo aquilo que nós vamos é aprender nessa noite. Fique à vontade para falar nos vossos corações e tomar vontade para me ensinar sobre nós. Queremos uma vez compreendê-los de uma forma clara e objetiva, que o Senhor irá continuar a ministrar em nossas vidas. Que ensinam também para todos. Queremos uma vez compreendê-los de Cristo. Amém. 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 Que razão é isso? Qual é o propósito? Qual é o propósito de você Completar mais uma vida? Fica velho? Mais diferente? Crema! Qual é o propósito da gente completar Mais uma primavera Nessa localidade? Deus do Senhor é fantástico A gente não para para prestar atenção Aquilo que nós vamos Avançando na vida Nós vamos conhecendo esse Deus Mais difícil também Que vai representar nas nossas vidas É um livro de um filme chamado A Lista de Juntos Baseado na sua história De um camarada chamado Oscar Schindler Um empresário alemão Você já deve ter visto nesse filme Tem uma parte nesse filme Que marcou muito Meu coração toda vez eu lembro dessa parte Um sinal de tudo Quando ele vê que os judeus Estavam sendo mortos Que poderiam salvar tantos judeus Ele pega um anel E vai olhar para os seus bens E fala assim Eu poderia Ele pega um anel Eu poderia ter salvado 10 vidas Por esse ano Aí ele vai colocar Eu poderia ter salvado 20 vidas nesse carro Aí ele vai Para os seus bens E vai recortando As pessoas Que poderiam salvar Ter salvo Através dos bens O fato de estarmos O fato de estarmos aqui É porque Deus quer que venhamos Através das figas Para estar com ele O fato de a gente completar Amos natalísticos em sua presença Muito tem a ver Com o povo Mas infelizmente A gente parece que Você não é uma peça solta Nessa endrenagem Chamada mundo Tem mundo Que tem justamente Um caixa Um quebra-cabeça Que tem a vida Você Às vezes A gente anda Procura 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 E às vezes Muito mais Contente Porque não sabe O que quer da vida Deus tem vida Para nossas vidas Deus tem propósito Para mim E para você Agora é necessário Que a gente venha parar E entender Com muita clareza Esse Deus Que às vezes Evidentemente Vem falar No meu coração Só no seu coração A gente tem que aprender Irmãos Nesse mais humano De existência Nessa comunidade Não apenas a viver Mas a conviver Aprender a viver Por ser De uma outra espécie Às vezes A gente não consegue Sobreviver Porque não damos espaço Para o outro Entrar no nosso mundo Somos tão esquisitos Tão esquisitos Que não permite O que o outro Entra em nossas vidas A nossa estresse A verdade Em termos de De ataque E de defesa Nós somos falhos E somos muito mal A nossa visão É limitada A nossa pele É fraca A nossa pele É dura Como nossos dentes Cabem Se muito dentes Em casa A nossa boca São os caminhos Ou seja Nós não temos defesa E nem temos ataque A nossa espécie E Deus já criou Assim por nós Sem defesa E sem ataque Justamente Para que possamos A depender Do outro Nesse mundo Nessa vida Nessa roda Chamando mundo Na qual eu e você Vivemos É necessário Que o outro Entre em nossa vida Sobreviver Sobrevivência Minha E sua Também depende Do outro Precisamos De um homem E da mesma espécie Para que possamos Sobreviver 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 É diferente De viver Tem gente Que sobrevive E pensa Que vive Tem gente Que apenas sobrevive Nesse mundo Mas no seu pensamento Ele pensa Ele está vivendo O que é sobreviver É investir Força Para viver O que é sobreviver O que é sobreviver É colocar Investida Na vida Não dá para a vida Para que nós Nós fomos cumprir Para que nós venhamos Morrer Tem gente Que sobrevive Acorda Trabalha Come E gore Acorda Trabalha Come E gore Acorda Trabalha Com Apenas vão sobreviver Trabalha para quem? Sobreviver Mas e a vida? A vida vai muito além Da sua comida A vida vai muito além Da sua bebida A vida vai muito além Dos prazeres A vida Se encontra No autor da vida Que é Deus O texto que nós acabamos de ler Passa no ano de 64 a 65 Na era cristã O autor Desse livro Se chama Paulo E segundo Há alguns Sobredores Ele está preso Segundo a prisão De Paulo Em Roma Todos tinham abandonado Paulo Somente Lucas Lucas Periodicamente Estava com ele Paulo escreve Pedindo para que os seus amigos Estivessem junto com ele Paulo pede para que os homens Estivessem juntinho Diante de tantas circulezas Que ele estava passando Mas bem por isso Paulo deixa de viver Nem por isso Paulo Abrindo na vida O que nós podemos aprender Dentro desse texto Acerca Da nossa Sobrevivência Da nossa força Para poder viver O que nós podemos aprender Dentro desse texto Acerca do Deus Que confeccionou Esse texto Logo no início Do texto Que nós lemos Eu aprendo aqui Uma missão fantástica Quando o autor sagrado Escreve assim Mas o Senhor Assistiu-me E me revestiu De força Primeira verdade Dentro desse texto Que nós podemos aprender O Deus Contempatiz É Também O Deus Reagiz O Deus De visão É Deus De provisão É Deus De provisão Deus Me assistiu Ver Me viu Mas somente Deus te ver Não Ele me revestiu De vocês O Deus que te vê É o Deus que faz O Deus que é O Deus que é O Deus contemplativo Também é O Deus criativo Ou seja Ele não é Um espectador Passivo Aquilo que você Está vivenciando Ou Sobrevivendo Não passa Não passa Do olhar A perna De um espectador chamado Deus Ele vê Mas ele vai Ao seu auxílio Paulo É bem categórico Nessa palavra Quando ele afirma Deus me viu Deus me assistiu Mas somente por aí Paulo não Além de ele ver Além de ele me assistir Ele me revestiu Ele foi ao meu irmão Não existe criação Humana Sem estar Desassociada Nas mãos do Senhor O Deus Que contemplou você É o mesmo Deus que toca em você Que quer tocar em você Todo Criador Todo Criador Tem um amor Pela sua Criatura Todo aquele que sabe Alguma coisa Todo aquele que sabe Alguma coisa Gosta realmente De tocar Dia azul Diva essa coisa Eu quero dar um exemplo Pegar um exemplo Claro E o objetivo aqui Da nossa obra É Ontem Quando estávamos Muita Ontem não Perdão Mas Estávamos No momento Massa Nas paredes O que é a Massa? O irmão Arthur Aquele senhorzinho Começando agora Ele é pintor Pintor profissional E o irmão Arthur Pegou a barata Abriu Aí jogou a massa Pegou a barata Um palco Um palco Tem que ser com a mão Com a mão Ele meteu a mão Eu não fiz Aí ele não passa na terra Sei lá Tudo Tem que colocar a mão Pastor Quem conhece Quem conhece Tem que sentir Quem conhece Tem que sentir Quem conhece Eu só vou sentir Que a massa está pronta Tocam 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 Aí eu falei Senhor Que missão preciosa O Deus Você sentia Com o palco Não dá Para Deus Te sentir Com o palco Não dá Para Deus Te sentir Com o palco Não dá Para Deus Te sentir De uma forma Que ele vai falar assim Fala Que depois eu vou Deus desce Se humaniza Na pessoa de Cristo Jesus Para entender Que ele vai no seu coração O Deus Que contempla É o Deus De ação O Deus Que vê O Deus De visão É o Deus De ação É o Deus Que faz Senhor Me revestiu Me forçar Não apenas Que contemplou Não apenas Que viu Mas foi Ao meu sopor Foi ao meu assim Bom Ele Presidente É categórico Me afirmar Tudo isso Quem Gera Cuida Quem Cria Gosta De chamar Para ajudar Há uns anos atrás Muito tempo atrás de Deus Eu estava assistindo Um vídeo De um boxeador Um jogador do boxeador Esse cara vai correr em mim E começa a apoiar A apoiar A apoiar A apoiar A sua mamãe Não se satisfeita Tira o chinelo Eu ia trazer esses vinhos Para vocês Mas ficou muito comprido Ela tira o chinelo Que vai Para o oponente No fio E começa A apoiar A apoiar A apoiar A apoiar A apoiar A apoiar Aí eu fiquei pensando Meu Deus O que leva uma mãe A defender o seu filho Mesmo diante De um diálogo Diálogo assim Tão legal A apoiar A apoiar Eu gerei Eu gerei Eu creio Eu creio E não vou deixar de morrer a vida Eu gerei E não vou deixar de morrer a vida Deus Porque Eu consigo sobreviver Porque Aquele que me viu Vai ao encontro Porque Eu consegui sobreviver Diante de Tantos malefícios Pastor Nesse mundo Porque eu continuo vivo Deus Que contempla É o Deus Que vai ao encontro O Deus De visão É O Deus De ação Quer ver um exemplo Claro Na Bíblia Sagrada Segundo a crônicas Capítulo de 1º 14 Fala de um rei Chamado Azar Lembra da parte da galinha Rei Azar Esse rapaz Ele é líder do reino do sul Antigamente Israel foi dividido Entre sul e norte Azar Começa A liberar O reino Sul Judá E o texto de Tiara De mais ou menos Tempo De 580 mil soldados Mas o texto do Jardim Diz Levando-a com Etió O líder Da Etiópora Chamado Verá Verá Vai ao encontro Do rei Adra Para o testemunho Vou acabar com o prazer Você vai deixar No início O texto diz Que o rei Adra Foi um dos Dos melhores reis Que Judá Teve O texto diz Logo no início Do capítulo 14 Segundo a crônicas Que Asa começou a fazer Que era a régua do Senhor Tirou os andares Pintou o tempo Sem frascar Colocou Uma rama Levou o povo A adorar o Senhor Trouxe a palavra de Deus Mas estava junto No coração do povo Só que Levantou-se Um líder Da Etiópora Chamado Verá Verá Ele vai com O dobro De soldados Que Asa tinha O texto diz Que Derá vai com Um milhão De soldados Contra o rei Asa O rei Asa Luz o Senhor Ora o Senhor Busca a paz Do Deus Deus Que tinha visto Asa Vai ao favor de Asa Quem destrói O exército Inibir Asa fica feliz Da vida Que bom Que bom Que bom Até que Para que Asa Não se esquecesse Disso Deus levanta Um profeta Chamado Avarias Avarias Chega para a África A partir da terra Vamos falar uma coisa Você E o povo de Judá Enquanto Vocês Estão com Deus Deus Está com vocês Enquanto Vocês Busca Deus Deus Vê Enquanto Vocês Levam Seus Vamos para o monte Começam a clamar O Senhor Deus está em vocês Porém Se Deixarem o Senhor Ele também Vos deixará Vos deixará Se estiver com Deus Vos vão Mas se deixar Deus também vai te deixar Ou seja Tem que haver uma Ressimprocidade Essa parceria Essa parceria Essa unidade Entre eu E o Senhor Entre vocês E Deus E foi justamente Esse profeta Avarias Que Deus levanta No rei de Judá Para falar No rei Asa Que tudo aquilo que Ele tinha contemplado Recebendo a ação De Deus Jamais Poderia deixar o Senhor Quer ver um outro exemplo Claro Que Deus O Deus Que nos vê Vai ao nosso filho O Deus de visão É um Deus De ação E as vezes Mesmo sem pedir Atos Capítulo de número 16 Deus O Deus Estão na prisão Lá Ei O Deus Unding O Deus Muito É o Deus que vai dar reação! Quantos likes Deus pode dar para você? Quantas curtidas Deus pode dar para você? Acredito que Deus não vai dar nenhuma curtida em você que se torna em você. Deus não dá curtidas porque quer dar investidas. Na TV, nós somos espectadores, velhos espectadores. O cara vai olhar para o vento. É claro que você não consegue interagir com a TV. Não dá. Quando é que tem algumas pessoas que dão valores? Valores, valores, valores. Eles dizem que dão valores. Ah bem, que legal, que bacana. Os filhos sejam valores. Não dá para interagir com a TV. Com Deus é diferente. Deus não vai dar curtida em você. Porque quer estar investida em você. A primeira questão que a gente vai aprender dentro desse texto, quando Paulo diz Deus que me assistiu, me revestiu de força. Deus, Deus de visão, é o Deus de ação. Ele acha. Ele acha. Ele acha. Segunda verdade que a gente pode aprender dentro desse texto, acerca da nossa sobrevivência. E o texto que o texto é o que diz. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. O outro texto é o que diz. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. Aí o texto procede. Eu aprendo aqui acima da verdade. Todo agente de Deus se faz reagente para o outro. Repare que o texto é tanto igual que todo mundo fala. Deus me revestiu e me assistiu para que com o meu intermédio eu faça alguma coisa para a vida de alguém. Ou seja, o Deus que faz em mim é para que eu possa fazer com o outro. O Deus que age em mim me levanta para fazer com a vida de alguém. Todos, 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 todos que são agentes de Deus se tornam um reagente para o nosso. Então, o que diz? Todos agentes de Deus. Agentes de Deus. Que agentes de Deus? Não. Tem nada a ver com agentes de Deus. Agentes de Deus. Agentes de Deus. Agentes de Deus. Significa família. Cano, cano. Todos que eram fora do cano de Israel. Todos que eram judeus. O judeu. Via um modo distinto da sua raça. É um outro cano. É um outro gênio. É uma outra família. E é justamente para um outro cano. É uma outra família que Deus te chama. É justamente para uma outra família que Deus te chama. Para que a minha família faça vida em outra família. Gere vida em outra família. O que é? É tornar pessoas reagentes também em Deus. Como é bom, irmão, a gente fazer isso que é chamado corrente do bem. Às vezes, homens, somos abençoados. Porque não estamos dispostos a abençoar. Você é curado para curar. Você é salvo para salvar. Você é graciado para graciar. Na quinta-feira. Saiu da vida. Ele surge de receber uma ligação com a menina. Eu ia fazer o tratamento dessa família. Amanhã, a pedra de Guaraty. Essa menina colocou um vestido de noivo. Quando não der, está linda. De Deus. Minha de Deus. Colocou um vestido de noivo. Todo mundo do sítio. Liga para ele. Olha, não tem mais tratamento. Como assim? Claro que eu faço. E saio com o meu fúmulo. Uma imagem de casa. Como assim? Não, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas porém, eu digo. Posso? Agora que eu sou da vida. Três de risco de tratamento. E tanta coisa que eu vi no fim do casamento. Que negócio. É... Ovo de salgado. Dois de pouco cabelo. Tem muita, muita gente atrapalada. Vai daria de esperar o meu avô. Todos os filhos. Todos os filhos. Estão indo para ele. Família. O que é bem? Não sou aqui. O meu grupo é artista. O meu grupo no céu. Me perguntei. Eu só mais minha amada. Qual você quer me ganhar de verdade. Sai daqui. Fui direto. Está cá com Deus. Peguei o carro. Fui furo do sangue. Peguei o seu cenário. Cata-cola de partir. Parala! Chegando em frente com o meu amigo da irmã Raquel. Até ali no morro. Meu Deus! Meu Deus! Que loucura! Aí eu peguei por um mecânico. Vem aqui. Não, chegou ele. E agora? Aí veio, passou o outro no carro. Aí falou, mas foi? Perguntou. Olha, conta um relato. Nós estávamos no barco. O barco parou. Não ergui nada. Acabou a razão. Quem não sabe? Quem não sabe? Quem não sabe? Passei um cara. Mãe, tinha um cara numa ilha. Eu acabei. O cara veio no barco. Falei, tem que ter. Não, estou fazendo aqui. O barco parou. O barco parou. O barco parou. O barco parou. Aí eu fiquei pensando. Gente, olha, olha a corrente. O barbeiro, cantaíno, auxiliou o mecânico. O mecânico, recebendo essa vontade, saiu de casa. Tarde da noite. Era de nove, nove e meia. Veio o meu auxílio. Aqui nós estamos, gente. Eu sou família. Eu, sendo auxiliado, estava imausiliado. E provavelmente a Thalita e o Marco vão auxiliar outras vidas que precisem. Por que você é abençoado? Qual é o tudo de Deus fazer o que vai na sua vida? Qual é o sentido do carro que você tem? Qual é o sentido da casa que você mora? Qual é o sentido da sua roupa, dos seus bens? Tudo isso vai ficar. Tem que fazer sentido, não apenas para nós, mas também para o outro. Para o meu. Deus nunca vai nos dar nada para o nosso benefício próprio. Tudo que Ele nos confere é para abençoar o meu. Então, é claro da palavra quando Ele diz, é de Deus que me veio e que agiu em mim, foi para que eu pudesse agir na vida do outro. Lembre-se o mesmo persistente. Para que eu possa bregar a palavra para as pessoas, para que eu possa bregar a palavra para as pessoas, para que eu possa bregar a palavra para as pessoas. Agora a gente, agora seja realista com você mesmo Isso acontece nos dias de hoje Converse A gente afasta quem não é do mesmo corte de cabelo que a gente tem A gente se afasta de quem não veste da mesma roupa que a gente veste A gente mata quem é do tímido que eu não gosto A gente arrepenta o outro simplesmente com um outro andar com uma roupa diferente da gente Não querem a corrente do bem Deus abençoa para a gente, abençoada É justamente pessoas comuns que Deus chama para fazerem comuns São pessoas ordinárias, ou seja, a gente está embaixo de uma ordem simples Pessoas ordinárias, a gente chama para fazer o extraordinário Deus trabalha assim, irmãos Nunca diga que você não vai trabalhar Aprendemos hoje de manhã Como é que se aprende a fazer? Fazendo É fazendo É fazendo É fazendo Que a gente aprende a fazer E se repitindo Na boca do leão Deus me tirou Me preparou Para que eu pudesse ajudar alguém Se compite da boca do leão O leão aqui é abusivo A infestida sacana O leão é um animal Embora Paulo pegou essa figura do animal Justamente para simbolizar Um alto limite De perigo que ele estava passando Tão forte o Herói da Igual que eu conheço Ainda que está com a cabeça na boca Consigo sair para salvar o homem É como se Paulo falasse assim Os planos de Satanás Não chegou a se realizar Diante dos propósitos que Deus tinha comigo Se me livre, não corri Não chegou a terminar o que eles queriam fazer comigo Porque Deus fez o propósito em minha vida Por que você chega? Qual é o propósito da sua vida? Por que a gente completa anos na caixa? Qual é a real verdade? Por que a gente consegue caminhar Mais um ano diante de Deus? Aprenda Paulo Grava no seu coração Essas verdades O Deus de visão É um Deus de reação O Deus contemplativo É um Deus reativo Quem te vê, faz E não é um espectador paciente E a segunda verdade Que a gente pode aprender Esse texto É que todos nós Como gente Se faz gente Para outra gente Gente comum Como eu sou filho Completando todos os anos de vida Diante de Deus Para levar outras pessoas A terem vidas Diante de Deus Acredite Deus contempla o seu sofrimento Deus contempla a sua dor Ele sabe o que você está passando Ele sabe o seu momento Ele sabe da sua dificuldade Que sai ao seu encontro Às vezes a gente pensa que está só Não é verdade? Não estamos só Mesmo diante da pior dificuldade Mesmo diante de um perco Onde não há saída Deus dá uma saída Você conhece até uma historinha Por aqui ou não há Uma administração Que diz que certa feita Um missionário Foi empregar Em uma região Que só tinha canivários Canivários Que tomam carne Foi empregar a palavra Os índios canivários Os índios falaram assim Que ela sabe Que ela comeu você Ele foi na carne do missionário O missionário saiu correndo Vim com mais A gente correndo O missionário correu Correu Vim com uma caverna Entrou na caverna E começou a orar Ao Senhor Deus Por favor Salve Minha filha Me livre Desses tempos Ficam um pouquinho Para eles Mas a caverna E vão para a sala Outra da caverna E vão para ele Até que ele pôde Contemplar No alto da caverna Uma aranha Aí começou a acontecer Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa Na boca Da caverna Ele lá Na vent Escoltou Por Deus Os canivários Passaram Falavam Falavam a caverna Aí falavam Canipaleja Falavam O que? Quem iria ter entrado aqui não? Por que? Falou o que? Se ele tivesse entrado aqui Essa teia Teria se rompido Se está aqui Está? Há muito tempo Ninguém anda aqui Vamos lá Foi lá Deus pode Utilizar Quem Ele Quero Quem Ele Quiser Para fazer uma Benfeitoria em você Aí a questão é Em você Está pronto? Eu estou de novo Me veja Me revista Para que eu possa sair Me veja Haja em mim Para que eu possa agir No mundo Não dá para você Fazer nada Em ninguém Sem antes Primeiro Ser Mondado Trabalhado Pelo Senhor Eu quero colar Com essa vida Eu quero colar Pela sua família Eu quero colar Pela sua casa Eu queria colar Pela sua alma Por você Talvez me entrou ali Mas eu fui convidado Eu queria Queria ver que eu basta Com a velha Fantástica Mas estou aqui Convidado Pela mulher Pelo marido Pelo pai Pela mãe Não sei Você não já tentou Deus te trouxe Deus te trouxe Detalhe Não estamos livres Daquilo que está acontecendo Uma porta fora Estamos ainda em pandemia Não sei se vou Sobreviver De mais doce Ou não Mas estou aí Não vou garantir Vida a ninguém Que tem o dinheiro Todos os cuidados Necessários Mas esteja pronto Quando a morte Cristo vier Te buscar Uma canção Assim Ao estudar Senta Para quebra Ao estudar O amor Dessa vida Quando Cristo Vier Te buscar Qual vai ser O sinal Para a sua alma Qual vai ser O último destino Para onde Você vai Vistar Aí O coro Da canção Diz assim Amigo Você tem uma escolha Viva Ou morte O que você Vai aceitar Olha O amanhã Pode ser Tão tarde Hoje mesmo Cristo Quer Te salvar Eu quero parar Para você Apenas cópia Tá bom Senta Apenas cópia Tá bom Apenas o Apenas o Eu quero Orar Na sua vida Orar Para você Fez Seus olhos Curve Suas cabeças Estamos ainda Iniciando Algo Sim Precedente No século No século XXI Embora Já aconteceu No Brasil Há uma época Atrás Há um terrível Está acontecendo Entre nós A morte Pode bater Na minha boca Pode bater Na sua boca Eu quero De fazer um convite Para você Para que esteja Afastado Dos caminhos De Deus Eu vejo Uma aliança Nos jovens Lá atrás Mas longe Encontra Por algum motivo Talvez Um pouco distante Do Pai No decorrer A queda Já Dessa canção Instrumental Se você desejar Entregar Voltar Fazer uma aliança No Cristo Nessa noite Apenas o Pai Vai mandar Uma das suas mãos Eu quero morar Com você Eu quero morar Com você Tem alguém Meu lado Esqueiro O meu lado Tem alguém Para Jesus Nessa noite Tem alguém Que gostaria De voltar Para os braços Do Pai Alguém afastado Alguém Que quer se renunciar Alguém Que quer se entregar No peixe Meu lado Esqueiro Tem alguém Tem alguém Meu lado Esqueiro Tem alguém Que gostaria De voltar Para os braços Do Pai Tem alguém Afastado Alguém Que gostaria De se entregar No entendo A esse Deus E dizer Pastor A partir de hoje Eu tenho Um propósito Quero te ver Para a glória De Deus Tem alguém Que eu acho Que eu acho Que eu acho Alguém para Jesus Alguém para Jesus Glória a Jesus A do Pai A do Pai A do Pai Amém para Jesus Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Amanhã Vamos ver Outras oportunidades Vamos ver Outros momentos Como esse De entender O que eu acho E outra oportunidade De voltar Com os seus braços Amanhã Amém E guarda guarde nossas famílias e guarde nossas aulas oramos no nome de Deus Cristo amém amém, amém glória a Deus, amém eu quero dar apenas alguns avisos para você ainda antenar para o que vai acontecer amanhã, amanhã 7 de setembro isso amanhã feiado nacional além dessa igreja nós vamos estar aqui fazendo vários eventos para beneficiar a comunidade e a igreja local também e a gente vai vir a ter a lembrança amanhã vai estar o pessoal da citação em 13 contemando pessoas de isenção para casamento 50 isenções para casamentos, porém você tem que apresentar hoje um documento uma renda de um salário mínimo e meio tá bom? até um salário mínimo e meio você pega a injeção para cada mês e 150 isenções para a segunda via da carteira de identidade queremos aqui também o nosso professor de inglês que vai estar falando sobre o curso de inglês que nós tínhamos aqui falou aí que o valor que realmente cabe no seu bolso eu tive um salário mínimo acho que é 50 reais 50 reais o curso de inglês que funciona aqui na igreja ele vai dar uma aula para os amigos interessados teremos também aqui um professor de sax teclado e violão qual o valor que você de grátis 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 um feijão de 7 reais com arroz de grátis de 8 pontos você pode fazer algo de sax teclado e violão traga o seu instrumento aqui a gente até não tem por isso faça a sua inscrição amanhã o professor o seu filho vai estar aqui e dá o seu nome para colocar ou informar a turma que ele vai ligar para você amanhã também você que tem problema na vista quer renovar o seu óculos fazer um exame de vista vai estar aqui também o pessoal da ótica pessoas que entendem o seu usando de vista que tem sobre lente pode renovar o preço também caro no seu bolso com certeza mas está difícil facilita com certeza vai facilitar se você não conseguir pagar procure o Diderot Diderot estou pesando uma grana eu tenho certeza que ele vai pôr na mão do bolso vai puxar o lento vai enxugar o lento o óculos que vou passar por volta vai passar eu vou abençoar vou passar por filmar vou passar por filmar tá bom estou brincando além da da dozano óculos e mais nós vamos ter amanhã a impressão da minha casa da minha vida fazendo inscrição para você que deseja adquirir um imóvel lembrando que por favor graça toda a responsabilidade dos trabalhos que nós estamos trazendo para a igreja é de responsabilidade do mesmo qual é o papel da igreja pastor apenas conferindo espaço cívico e geográfico por favor por favor ok por favor entendemos só apenas conselho de espaço para que você possa vir o seu benefício para que possa se representar pastor eu estou bem de vista eu estou na minha casa própria eu sei tocar sax eu sei falar de books ou de tempo eu sei tudo isso mas eu quero fazer um vestibular vem amanhã vai ter um estande aqui do pessoal do seminário e um vestibular com 50% de uma bolsa para você e com certeza o preço que cai no mostrador um vestibular social quando estamos trabalhando aí também pediando para fazer o bebê também de tudo nós estamos fazendo um vestibular para ingressar na faculdade venha que vai pegar há rios com ações também acerca disso tá bom esqueci de premieres uma rapaz aqui ali tem outra tem outra ok 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 pode ser ali por favor hoje antes assim é que o já falei já falei tudo parte de as parte de ção as ação social circular Falei tudo, né? De amanhã. E no dia 25, o advogado, o advogado, o advogado, o que não entrou aí, verdade, deixa eu passar lá, já comigo, ela deve fazer isso, já, para comportar, gente, amanhã também, vai ter uma advogada, a doutora Priscila, vai estar aqui conosco, orientando, portanto, assessoria jurídica, tá bom? É uma assessoria, mas depois, me auxiliar, até porque aqui não vai poder pegar todo mundo, te assessorando, quando você deve ir, o que você deve fazer, assessoria jurídica, várias áreas que ela conhece. Está com problema na justiça? Vem, amanhã, procura te jogar, vai ter vários mesmos e a igreja vai estar alocando você para cada área. Vamos navegante, por favor, menina, traga suas máscaras, tá bom? Traga suas máscaras, por favor, para que não venha aqui, tem um problema, mas vai aqui, a gente vai tirar foto, tudo mais. Mas, obviamente disso, é para que não venha aqui, pela sua saúde, não saímos ainda, nós estamos flexibilizando, para como melhor o que eu acho, que é isso. Imaginando o canal, vamos lá trabalhar, totalmente aguarda, tá bom? Traga suas máscaras. E no dia 25 de setembro, a nossa vigia da gratidão. pastor, batista faz vigília faz, porque tá vigília é porque ele tem que falar de salmão é porque ele tem que falar de salmão também das 22 horas até as 6 horas da manhã morando, morando morando, morando e dando testemunos daquilo que Deus fez em nossas vidas sobrevivir então, você que tem um testemunho para relatar ao senhor venha, nós vamos me levar um testemunho passei pelo vale da sombra e da morte Deus que for toda a minha vida me libertou, venha no dia 25, sexta-feira a partir das 22 horas 10 horas da noite amém? mais uma vez se alguém deseja entregar sua vida a Cristo entregar seu coração a seu dor eu vou te falar só, você pode me procurar me procura vou deixar meu coração a sua vida aqui tem alguém? aqui entre nós junho junho vem aqui, junho vem, vinha o ar de julho apalda o senhor por essa vida, aqui apalda o senhor ar de julho olha, o ar da zero aqui, no ar de julho o ar de julho o ar de julho eu vou, como eu disse, dois e meu produtos amém admirado Júlio, nessa noite você reconhece que Jesus Cristo é o seu único e suficientemente salvador. E fala-se que eu vou ouvir a palavra de Deus. Diante da sua pública confissão de fé, e o Senhor, nessa noite, te abençoe, te bate, te protege. E a partir de hoje, o seu nome, diante dessas páginas, seja escrito no livro da vida, para que ninguém venha a pagar o seu nome, diante de Deus. Vem, eu vou quebrar, vamos lá. Vem, eu vou quebrar. Não nos interesse, masca muito menos, rejunte da perdão, pisos para a perdão. O intuito da obra, nessa igreja, é para que a obra seja feita na vida de pessoas. E avise que Doutor Júlio, que seja grande diante do Senhor, que prossegue para o alto, que jamais saia da sua presença. O que Deus está abençoado quanto abençoado. O proteja, meu Deus, de todos os mares. Veja o Júlio e acha pelo Júlio. Proteja o Júlio. E faça com que o Júlio saia para outra gente. Que a gente, que o agente e Júlio, sejam reagentes para pessoas que precisam ser gêmeos. Guarda o Júlio, guarda o Júlio, guarda o Júlio, seus pais, sua família. Hoje, eles têm a melhor escolha da sua vida. A morte agora não tem poder, sobreviveu no Júlio. A morte não escolhe idade. Pois não pode morrer sim. Ele pode partir dessa vida. Mas e partir é nós? A vida hoje estará nos céus com o Senhor. Amém. Obrigado porque a morte não tem mais poder sobre a vida do Júlio. Obrigado porque o Júlio é tudo sustentador. Obrigado, Deus. Nós louvamos o Teu nome. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. 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 Que grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus, recaia sobre essa igreja e sobre todo o seu povo espalhado nessa terra. Amém. Então se fecha. Amém. 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 Querido, acente, tá bom? Faça a sua oração feliz, prova. Vou estar na porta. Eu tenho que fazer o seu livro que o Senhor, tá bom? O Senhor, tem uma opção, tem uma opção, tem uma opção, tem uma opção. É, o Senhor, quebra isso, perdoa. E aguardo na quarta-feira às 19h30. Tentamos uma noite feliz e adençoada. Deus te abençoa. Deus te abençoa.